Vitória maiúscula do Cruzeiro, incontestável, vitória que o Cruzeiro precisava depois dessas duas derrotas, principalmente adiante do Criciúma, uma atuação o segundo tempo ali, coisa sofrível do Cruzeiro. E hoje o torcedor veio e fica aqui já o parabéns especial para a torcida do Cruzeiro, com mais de 55 mil torcedores, teve reajuste no ingresso, o novo sócio ali com alguma instabilidade, pessoal com dificuldade para comprar ingresso, mas a turma veio, cantou do início ao fim, como tem que ser e empurrou o Cruzeiro nesta reabilitação. Um terceiro jogo sem vencer ia colocar uma pressão absurda na vida do Cruzeiro neste momento e o que a gente menos precisa é de pressão agora, mas tudo aconteceu porque o Seabra escalou certo, veio o resultado, veio o desempenho e um grande desempenho. E aí eu sei que vai, ah o Corinthians, é situação do Corinthians e isso e aquilo, mas foi um Cruzeiro dominante, um Cruzeiro marcando em cima, um Cruzeiro pressionando no campo do adversário, um Cruzeiro com novidades. E eu fiz questão de fazer a pergunta para o Seabra, porque o Vidalba teve uma grande atuação, o Barreal uma atuação espetacular, aí a gente ter o Willian de volta, isso aí é uma segurança impressionante, né? Porque o Willian, ele mantém uma média de atuação que é muito boa, né? E o Marlon voltando depois de um tempo fora e fazendo um grande jogo também. E aquilo que eu volto a destacar, o Kaique é um baita valor que o Cruzeiro tem e a presença do Marlon vai ser importante também para o crescimento do Kaique. Então, ele tinha feito um ótimo jogo diante do Atlético Paranaense, um bom jogo contra o Flamengo e em Criciúma já não conseguiu tanto, porque é uma sequência pesada e o Kaique, ele vai se adaptando na parte física também. Então, um vai ser importante para o outro. Uma pena que a gente não pode dizer o mesmo do outro lado do campo, né? Da direita. Eu acho que o Seabra, ele tem todo o direito de ir nas entrevistas, defender o seu elenco, falar sobre as suas escolhas, mas foi a pergunta que eu fiz. Mais do que métricas de treino, o campo mostra e mostra para todo mundo. Mostra para a imprensa, mostra para a torcida e mostra para o próprio Seabra. O que o Cruzeiro fez hoje aqui foi pelas mudanças que ele fez e o resultado veio. O Vidialba fez uma partida espetacular de zagueiro, mostrando que, se precisar, Seabra, pode sim mudar o João Marcelo de lado, que não vai ter nenhum problema. Para entrar o Vidialba, na esquerda, o João Marcelo vai para a direita. Melhor do que tentar forçar algumas situações. O Barreal é titular hoje no Cruzeiro e uma função que o mérito se deve ao próprio Seabra. O Barreal estava todo mundo falando para ser ala, para ser um ponto esquerda. E o jogador pelo meio está muito bem também. Então, retoma essa titularidade de forma merecida. É só fazer o simples. Quando a gente falava do Seabra tirar leite de pedra, em alguns momentos, isso foi real. Eu acho. Claro que uma pessoa ou outra vai discordar. Mas em determinados momentos, sim. Só que em determinados momentos, ele foi dificultando ainda mais o processo. Escalando algumas peças que, com todo respeito, não estão merecendo titularidade. Então, hoje, sendo justo aqui, a gente já viu um Lucas Silva mais ligado. Um Lucas Silva mais dinâmico. E por ter jogadores também ali que aceleram o jogo. O Barreal, ele não quer ficar com a bola, não pensar em várias situações. É jogo rápido. Aí o Matheus já cresce também de produção. Então, é uma série de fatores que é só escalar o correto. É só escalar o correto que a gente vai ter sucesso na sequência. Claro que estão vindo aí peças para dar aquela encorpada que todo mundo pedia e precisava. Mas com o que tem hoje, dá para o Cruzeiro jogar assim também fora de casa. Dá para o Cruzeiro jogar assim fora de casa. E se tiver que colocar a Garoto, o Vitinho, entrou bem mais uma vez. Eu já falei aqui, o Vitinho não está entrando mal em nenhum jogo. É o próximo aí que já está ali. A porta está aqui. Ele já está assim. Para uma passagem aí entre os titulares. E está merecendo, porque está entrando e entrando muito bem. Então, o Cruzeiro soma três pontos fundamentais para essa recuperação, para seguir nesta parte de cima da tabela, na primeira metade, para aliviar a pressão e para mostrar ao Fernando Seabra que fazer o que todo mundo está vendo é o melhor. Não dá para se brigar com a coerência. E o Seabra, em alguns momentos, ele fez isso. Lá em Criciúma, por exemplo. Então, fica aqui o elogio, quando a gente pegou o corte da entrevista do domingo passado, de que o Vidia, o Vidialba, ele jogaria pelo lado esquerdo. O Seabra manteve isso. Porque, com sinceridade, eu achei que fosse pensar em algo para não fazer esta opção. O Barreal voltando, o Marlon sendo importante, com a cabeça no lugar, focado ali. É um ótimo lateral. É um dos melhores do Brasil. Não deixou de ser, porque ele teve duas expulsões. Então, esse Cruzeiro aí, marcando forte, chegando com muita gente ao ataque e fazendo um grande resultado, é o Cruzeiro que o torcedor quer ver e que continue, não só aqui no Mineirão, que isso é uma força que, nessa temporada, está espetacular, está absurda, mas que o Cruzeiro possa entregar também um bom futebol na quarta-feira, diante do Grêmio. A gente sai aqui, de novo, feliz, com a atuação do Cruzeiro, mas esperando que, fora de casa, a gente dê aí um novo rumo nesta campanha do Cruzeiro, como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Valor!